Música Bora meus amigos cara, tava agora a pouco aí Lucas Nogueira Esse brother, esse sócio meu tocando aqui com excelência, ô cara que eu gosto viu E a gente não para de entrevista, pense num evento que a gente não para de fazer aqui Conteúdos relevantes com pessoas que traz realmente conteúdo bacana E hoje aqui eu estou com a minha amiga Tereza, ela tem uma experiência fantástica na área do turismo Em Pipa e também com as tutorias, então a gente vai bater uma bola aqui muito legal Tereza, obrigado por estar aqui comigo viu Eu que agradeço a oportunidade de falar do que eu gosto de fazer, do que eu já vivi também né Das experiências, eu estava escutando o Túlio Dantas né, sobre as histórias né Nós construímos histórias toda hora né Túlio é um cara bacana aqui da região, ele tem a agência dele Eu disse até brincando com ele, falei cara, a gente recebe muita reclamação de agências Mas a sua não vi nenhum cliente, então você está de parabéns, eu quero bater um papo aqui com ele Tereza, fala para a minha experiência lá em Pipa que você estava contando aqui nos bastidores Sim, eu vivi uma experiência de 2010 até 2018 né Porque eu fui para a Pipa por um convite de um amigo para eu fazer um arrendamento de uma estrutura de pousada Eu abri um negócio, uma nova empresa para poder fazer esse arrendamento né E lá em Pipa tem muito isso, as pessoas tem estrutura de pousada, às vezes ela passa para uma outra empresa fazer a gestão, administrar O arrendamento como a gente fez E aí eu resolvi aceitar o desafio porque eu já fazia consultoria Então eu achei que eu poderia viver uma realidade, sair da sua, não ficar na teoria né E viver uma realidade que pudesse contribuir mais com as pessoas, com as empresas E aí cresci muito, foi desafiante porque foram quase 8 anos e 8 meses Onde eu trabalhava de segunda a segunda Caramba Porque quando eu não estava lá Vida de empreendedor raiz né Estar lá trabalhando sem parar Isso mesmo Quem está ouvindo a gente de empreendedor sabe como é isso Não tem em férias né É um trabalho realmente sem parar Até você realmente chegar no ponto da empresa, de maturidade às vezes da empresa De você conseguir ter uma equipe e tentar trabalhar menos Mas isso ajudou bastante nas consultorias também né Muito, eu digo que eu cresci mil por cento em termos de dar resultado para meus clientes de consultoria Porque eu vivia as dores dele né Sabia que o mundo não era tão fácil em alguns processos de gestão de pessoas Muitas vezes na baixa estação você tem que contar as moedas para pagar as contas E aí pipa quando você... É baixa estação, se você não tiver um capital para lhe dar uma tranquilidade você não paga a conta Porque você ter cliente só no final de semana não paga Não se acha a conta É, e a gente tem uma estrutura grande, era muito grande, eram 25 chalés Uma estrutura de... eu tinha mais de 10 mil pés de coqueiro Mais de 100 pés de coqueiro Então é uma estrutura que tinha que gastar dinheiro, manutenção Mas eu vejo que assim, essas coisas eram... a gente conseguia lidar bem com a questão financeira, dos controles Que a gente conseguia também ter... não gastar quando a gente não podia gastar Que não é comum, muitas vezes os empresários se apertam Porque ter um dinheiro a mais no caixa já quer trocar de carro É padrão esse negócio, eu falo muito, tive uma reunião recente com um empresário muito conhecido da cidade Falando da escola de leads e tal, falando da nossa forma de fazer, mentoria, as aulas E aí ele falou, caramba, sucesso, mais de mil alunos e tudo E aí já trocou o carro, acho que... acho que não, certeza depois do que eu falei Ele falou, foi um teste né, para entender o quanto, como é que eu entendo essa questão Eu falei, cara, eu tenho ainda o meu Etos aqui A empresa tem dois anos, a gente realmente está faturando bem Mas tem que investir no negócio, o CNPJ tem que ser forte Depois do CPF a gente vai entender, né Então, é isso que a gente percebe, né, Tereza As pessoas pegam a grana logo no início, a empresa tem um ano, acha que aquilo ali é dinheiro do bolso E aí quando veio uma história muito boa, um case fantástico E o cara vai, deixa de desistir, porque ele estava desviando o dinheiro ali para uma coisa de um carro Um negócio que não tinha nada a ver, né Infelizmente a gente ouve ainda histórias assim, né É, muitas, né Nesse processo seu de consultoria dentro das empresas, como é que funciona? Tem um modelo, são 60 dias, 90 dias, quantidade de encontros Existe uma coisa que você tem de padrão ou é algo mais personalizado para cada um? Eu participo de um programa, que depois eu posso falar aqui, que ele tem um padrão Mas o que eu faço não tem um padrão, porque depende da demanda do cliente, da necessidade Eu não acredito numa consultoria que, pelo menos para dar resultado, é no mínimo seis meses Porque você não trabalha só a questão de normatizar, de processuar, né, processo Mas é a mudança de mentalidade, de hábitos, para poder gerar resultado até na receita do negócio, do dinheiro mesmo entrando Na minha experiência, eu era da COZERN, do RH E saí antes da privatização, faz 27 anos que eu trabalho para mim E na minha... 27? 27 Caramba Nesse tempo todo, tive esses momentos com a pousada, incluso no meu trabalho de consultoria Por isso que eu trabalhei de segunda a segunda, né Tereza, desculpa, você vai terminar Não, eu só estou falando assim, não tem uma estrutura Sim, entendi Existe um trabalho que é direcionado a partir da realidade de cada negócio Bacana, Tereza, faço um papel de psicólogo aqui, viu? Terapia, pense só, você falando com você mesmo lá atrás, quando estava em decisão Qual o caminho, todo mundo tem isso na vida, né Acho que todos os dias, na verdade Se eu vou para o lado esquerdo, para o direito, se eu vou empreender, não vou O que você falaria para a Tereza lá atrás, quando estava na indecisão Qual o caminho tomar? Principalmente quando eu saí da COZERN, né Acho que até que eu fale um pouco isso, foi que... Não, eu tomei uma decisão de forma impulsiva E eu não recomendo isso a ninguém Eu achava que eu era conhecida, porque eu era conhecida por um trabalho que eu fazia para 2.100 funcionários Nossa, 2.100? Hoje é bem menos, mas... Mas eu saí, porque é a minha hora, eu estou com vontade de sair, de fazer o que eu faço aqui dentro, lá fora Só que eu passei 3 anos com muita dificuldade, porque eu não me preparei, não planejei E se eu não tivesse uma família, eu teria passado fome Porque eu só comecei a ter trabalhos que geravam receita depois de 3 anos Então o que eu digo é, cuidado, não haja de forma impulsiva Calcule mais seu risco, planeje, faça um planejamento escrito mesmo É o que eu faço muito hoje nas empresas, não dá para a gente trabalhar só no machismo Tem que ser no planejamento Tereza, aqui é a Express, viu? Você vê que você estava aqui já aguardando esse... eu aguardando esse momento, você também Já tenho algumas pessoas para fazer Agradeço pela atenção que você teve aqui comigo E vamos fazer um maior, né? Podcast bom mesmo é de 2 horas aí É mesmo, eu te mandei muita conversa então, né? 2 horas, Albert? Ainda mais que a gente tem fit nessa área comercial, empresarial Obrigado, eu te conheci agora há pouco e já teve muita sinergia, viu? Ah, que bom, e muito obrigada, Alberto, por esse momento, por esse espaço E eu vou me encontrar com você lá na frente, né? Porque eu acho que eu vou comprar um produto seu Vai ser aluna da Escola de Líderes, fica aí a dica aí Gente, está vindo muita gente aí, como a Tereza, que relevante, viu? Agradeço a audiência e o evento vai até 9 horas da noite Vai acompanhando aí, grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho